Pessoal, o pessoal tá me mandando mensagens, chovendo bastante na região do Alto Paraná, mas com as chuvas que vêm acontecendo na região, os bombeiros aproveitaram aí treinamento na Catedral. Eles desceram de rapel em um ponto turístico aqui de Maringá, num treinamento, um salvamento de vidas. Veja só. O dia começou chuvoso, preguiçoso, manhã ideal pra fazer um rapel na Catedral de Maringá. Pelo menos foi assim para os bombeiros, que hoje realizaram um treinamento, descendo pelo principal ponto turístico da cidade. O objetivo desse treinamento aqui hoje é justamente para que os bombeiros consigam fazer a descida debaixo de chuva, neblina, para que eles estejam prontos para atuar, mesmo com condições adversas de clima. O trabalho que o Irmão Meus muitas vezes envolve salvamento em altura, né? Algum trabalhador, alguém que caia, um resgate de animal, ou até mesmo uma pessoa que quer tirar a própria vida, né? O corpo de bombeiros tem que estar sempre preparado. E na condição adversa, igualmente, né? Então, hoje foi marcado esse treinamento pra gente descer da Catedral. As condições adversas fazem parte, elas inclusive são melhores para o treinamento, né? Em qualquer tipo de situação. Aqui, se está com vento, com chuva lá em cima, é bem mais elevado, né? Pior ainda mais a situação. Mas é um treinamento que está sendo realizado pelos oficiais do quinto grupamento. O cimento liso nessas condições é apenas mais uma dificuldade para os bombeiros. Mas como eles nunca sabem exatamente qual terreno terão que pisar para resgatar alguém, é preciso estar pronto para todos eles. A questão da chuva sempre exige um nível de segurança muito forte, né? Mas o trabalho do bombeiros é pautado de uma forma muito técnica. Então, a preparação é a parte mais importante. Tanto que elas são dos nós, da ancoragem, dos equipamentos. Para fazer um trabalho desse, a preparação acontece muito antes da descida, né? Acredito que essa seja a parte mais detalhada. O treinamento de hoje também teve um lado emocional bastante forte. Não somente pela coragem em descer os mais de 100 metros de altura, mas por marcar a despedida de dois aspirantes, que saem de Maringá em direção a Santo Antônio da Platina. Entre eles, o aspirante Poleto. Foi um tempo incrível aqui, tanto no quinto grupamento de bombeiros, quanto em Maringá. A cidade me acolheu de uma forma muito boa. Então, com certeza, eu vou lembrar memórias boas daqui, né? Deixo o meu coração aqui, em partes, mas fiquei muito feliz de conseguir vir. E quem sabe, no futuro próximo, voltar para cá. Não, e se Deus quiser, vai dar certo, sim. Nós tivemos questão de destacar essa reportagem agora, no horário de maior audiência do Cidade Alerta, da RIC TV, para registrar o trabalho dessas equipes, desses profissionais que salvam vidas. Eu sempre digo, as equipes do Corpo de Bombeiros, do SAMU, policiais militares em geral, policiais civis, agentes de segurança, guardas municipais, que são fundamentais na nossa vida. E nós temos que agradecer muito o trabalho de vocês. E o Corpo de Bombeiros, em si, tem que estar preparado para tudo, né? Porque eles, literalmente, são os nossos anjos da Terra. Eu digo que o pessoal do SAMU são os nossos anjos no ar de helicóptero, que voam com aquelas asas giratórias. E o pessoal do SAMU dá um jeito de chegar até a gente, até de corda, mesmo na Catedral em dia de chuva.